Contexto com Tarzan Leão fala hoje da luta pela sobrevivência. Vale a pena ver em que contexto o escritor insere este assunto. Olá, tudo bom? Como vai você? Você já percebeu que o medo torna as pessoas mais espertas? Às vezes a gente, numa situação de medo, cria uma coragem, cria uma força. Vamos imaginar algumas situações aqui. Numa competição, dois corredores, quando vão chegando ali, próximo à linha de chegada, às vezes um que nem parecia que ia ganhar, vem uma força de dentro dele, assim, enorme, uma habilidade enorme que ele é capaz de ultrapassar o favorito. Isso a gente vê em todas as áreas. Imagina um time de futebol pequeno, sem grande representação estadual, mas ele joga em casa, vai receber um time grande do estado, e aí ele, com medo de passar vergonha na sua própria cidade, sim, porque no dia seguinte ele vai encontrar o pai, a mãe, um primo, um amigo na rua, e aí, com vergonha, ele cria aquela força enorme e vence o time todo, cria essa força enorme e vence, e aí o favorito, então, volta derrotado para a sua casa. Essa força a gente chama popularmente de adrenalina, aquela adrenalina que vem de dentro, aquela força que vem de dentro e nos dá uma coragem enorme. Imagina outra situação, alguém vai invadir sua casa, você é uma pessoa simples, tranquila, pacata, não dá nenhum sinal de violência, de ser alguém bravo, mas você, para defender a sua esposa, defender os seus filhos, você é capaz de enfrentar um bandido armado para defender sua casa. Essa coragem, essa força, essa habilidade, vem muito em momentos de medo. A gente percebe isso, às vezes, no trânsito, à noite, numa rodovia, por mais perigosa que seja, sob chuva, você cria uma coragem, uma força. Depois, a gente pode até ter uma reação, até febre dá, quando a gente tem uma reação muito forte, assim, de força, e depois a gente até pode sentir febre, sabia? Eu já passei por uma situação assim na minha vida, que demonstrei muita coragem e, depois que aquilo passou, eu tive uma febre enorme, porque foi além de mim, foi uma força que a gente não sabe de onde vem. A gente chama adrenalina. Então, o medo dá essa coragem, dá essa força que a gente não sabe explicar muito bem de onde vem. Tem uma situação, uma historinha para ilustrar essa questão. Um dia, um lobo viu uma lebre, pensou, vou almoçar aquela lebre. E aí ele corre atrás da lebre, corre, corre, a lebre vai, 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 some na mata e aí o lobo fica com fome e não come. Bom, chega ali um outro animal perto dele, uma hiena, aí diz, é, mas você está muito fraco, hein? Você não foi capaz de pegar uma única lebre para o seu próprio alimento? Aí ele diz, você esquece que eu estou apenas procurando uma refeição enquanto aquela lebre estava defendendo a própria vida? É assim também com a gente em situações de medo e estresse. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Contexto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho